Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou a Elga do canal Primissias Garden e estou trazendo para vocês hoje esta linda trepadeira com essas flores encantadoras. O nome dela é Hipomeia rubra. Olha que linda, gente, que está essa trepadeira. Ela é muito bonita. Ela produz essas flores em formatos de funil. Olha só que linda! E quando elas estão em botão, elas parecem pequenos frutos. Essa daqui, gente, é uma trepadeira semilenhosa de origem da Indonésia. O crescimento dela é de até mais de 3 metros de altura e ela é muito fácil de ser conduzida. Ótima para você que gosta de pérgulas, colocar ela em cercas, em muros, em grades. Ela é uma ótima pedida para você também que gosta de estar aí, sendo sempre visitado por borboletas, beija-flor, abelhas. Ela é muito atrativa. Essa planta aqui, gente, ela tem essas folhas verdes com essa coloração intensa. Olha que linda! Chega até a parecer de plástico, né? E ela é bastante resistente. O seu primeiro ano de vida ela é um pouco mais sensível, mas passando do primeiro ano, ela é uma planta bastante resistente, de fácil cultivo. O solo que ela gosta é um solo bastante drenado, rico em matéria orgânica e ela gosta de estar sendo constantemente umedecida, né? Então, por isso que vocês têm que cuidar bastante desse solo para ele ser bastante drenado, para ela não ter o apodrecimento das suas raízes com as regras constantes. Nessa época que nós estamos aqui, é comum ela perder algumas de suas folhas, ficar um pouco amarelada no outono e no inverno, né? O período de flora dela é primavera e verão e ela explode em flores. É muito bonita essa trepadeira. Agora, na época dela estar florindo, mesmo assim, ela está com algumas flores. É normal ela aparecer alguma inflorescência fora de época, mas o período mesmo que ela vai deixar vocês encantados, suas visitas encantadas, é na primavera e no verão, porque é linda a florada dela, é uma florada bem intensa. Então, vocês que gostam de flores, é uma ótima pedida. Essa planta aqui, ela vai muito bem em locais de meia sombra, meio sol ou sol pleno, mas ela também pode ficar em locais cobertos, né? Como interiores e em estufas, desde que tenham uma boa luminosidade natural, né? Que ela gosta de estar recebendo uma luz natural. Mas para ela ter a sua florada intensa mesmo, o ideal é vocês estarem colocando em locais abertos, onde com certeza ela vai estar proporcionando para vocês uma explosão de flores, com essas cores lindas que ela tem. Olha como é lindo o tom dessas flores. Elas são encantadoras, gente. Olha só a abelhinha fazendo o seu trabalho, polenizando essa florzinha. Para multiplicar essa planta, gente, é muito fácil. Vocês podem fazer a modificação dela através de estaquia ou porquia e semente. Eu, como sempre digo para vocês, prefiro fazer por estaquias. Então, vocês vão pegar ramos saudáveis de até pelo menos quatro nós e com folhas na ponta. Esses ramos vocês vão estar plantando eles em uma terra que pode ser ou em areia de construção ou terra de barranco, né? E vão estar enterrando pelo menos um nozinho nesse substrato, nessa matéria que vocês tiverem. E está fazendo uma pequena estufinha, né? Deixando sempre úmida aquela terra, num local de meia sombra, né? Pouca luminosidade aí. E ela vai estar ali rapidamente enraizando. Depois de um mês, ela já começa a fazer as suas raízes, o seu sistema de colar. E vocês já podem estar transferindo depois elas, quando vocês verem que já está bem pega mesmo, para um local definitivo. Então, gente, eu acredito que era isso. Ela gosta sempre de estar recebendo, como eu falei, ela gosta de ser constantemente regada, né? A origem dela é da Indonésia. Ela é uma planta trepadeira. Então, como eu falei, vocês podem estar colocando em pérgulas, grades, cercas. Que ela vai ir muito bem. Ela é muito fácil de ser conduzida. Ah, ela também a tolera podas radicais. Essas podas podem estar sendo feitas no inverno, depois do seu período de floração. Tanto a poda mais drástica, quanto as podas de limpeza e de manutenção. As podas auxiliam o crescimento dela, né? Para estar proporcionando aí uma florada mais intensa na sua próxima estação. E também, para você estar conduzindo ela, para você estar limitando o seu crescimento. Porque, como eu falei, ela cresce bastante. Através dessa poda, você pode estar aproveitando os ramos das podas e estar fazendo nova muda, multiplicando as espécies para estar presenteando seus amigos, seus vizinhos, que eu tenho certeza que vão ficar encantados quando virem essa belezinha na casa de vocês. Ok? Então, era isso, gente. Eu queria estar apresentando para vocês mais uma linda planta. Mais essa linda trepadeira para vocês estarem colocando aí na casa de vocês. Eu agradeço o carinho de vocês, a atenção. Se ficou alguma dúvida, manda aí nos comentários. Se você gostou do seu vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber a notificação, compartilhe com seus amigos e é isso aí, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, um forte abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa belezinha. Tchau, tchau!